Muitos clientes relatam que acordam com as mãos inchadas. Isso não deveria acontecer, mas se acontece, precisamos investigar o que é que está acontecendo com o corpo. Por exemplo, pessoas que são sedentárias geralmente retém mais água, e a água é o principal constituinte das nossas células. Mas se a gente tem um excesso, principalmente no espaço intersticial, no espaço entre as células, se os tecidos começam a acumular essa água, nós podemos ter mais inchaço, que pode ser nas mãos, mas pode ser nos pés. Nos pés é bem comum, não é? Depois de uma viagem de carro, depois de uma viagem de avião. Mas não é esperado quando nós estamos deitados na cama, não é para a gente estar acordando inchado. Então, o ideal é que a gente procure, se não existe alguma causa, alguma doença, outra que esteja causando esses sintomas. E que doenças podem ser acompanhadas por inchaço nas mãos? Artrite, tanto artrite reumatoide, quanto osteoartrite, quanto espondilite cervical. As gestantes também podem deixar mais água escapar das células para o sangue, ou para o espaço entre as células, e aí é mais comum que elas tenham inchaço nas mãos, nos tornozelos, nos pés. Porém, é muito importante que a gestante faça o acompanhamento para garantir que ela não está com pressão alta, porque isso aumenta o risco de pré-eclâmpsia, de eclâmpsia, de aborto. Problemas renais também podem causar inchaço nas extremidades. Doenças autoimunes também podem estar envolvidas com o problema, então pessoas com psoríase, com anjoidema. E até o uso de algumas medicações podem contribuir para o inchaço nos dedos, nas mãos, como o uso de esteroides, o uso de medicamentos para tratamento do diabetes, o uso de pílulas anticoncepcionais. Algumas pessoas ficam mais inchadas também quando está muito quente, ou quando passam muitas horas se exercitando no calor. E aí, em relação à dieta, as principais causas de inchaço são o consumo excessivo de sal. Então, se a pessoa consome muita pizza, carne processada, biscoito salgado, vegetal enlatado, batata frita, sopa enlatada, fast food, até refrigerantes podem ter uma quantidade extra de sódio. Ou se a pessoa simplesmente coloca muito sal na comida, mesmo que ela faz em casa, ela pode também ter essa retenção maior, principalmente se ela tem alguns polimorfismos genéticos. Isso pode ser avaliado por meio de pedidos de exames específicos. Pessoas com desnutrição, principalmente desnutrição proteica, com queda de nível de albumina, podem também ter inchaço, assim como a falta de algumas vitaminas específicas. A principal é a vitamina B6. Mas, deficiência de magnésio, de potássio, tudo isso pode alterar a quantidade de líquido que está circulando e levar a inchaço. Por fim, uma outra causa do inchaço é quando a pessoa não consegue eliminar toxinas, quando ela não está conseguindo fazer os processos de destoxificação. Isso também pode ter causas genéticas que podemos avaliar, ou pode ser simplesmente porque a pessoa está em contato com toxinas demais, com metais pesados demais, com álcool demais, com cigarro demais, e está sobrecarregando o sistema e precisando melhorar o seu estilo de vida. Então, vamos lá.